O que é isso? 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 E dois cavalos volando, viam bater no chapéu Há com um fio atrasando, poeira subindo no pé E dois cavalos volando, viam rodando chapéu Há com um fio atrasando, poeira subindo no pé Eu sinto o cheiro de terra, eu sinto o clima de amor Vai começar de novo, a festa do interior Eu sinto o cheiro de terra, eu sinto o clima de amor Vai começar de novo, a festa do interior E o sistema não para porque o sistema é bruto demais Peça pra quem gosta do country, vamos lá! Hoje não tem jeito, hoje vai honraça, hoje eu quero ver quem segura Chique na rotina, que hoje eu tô no clima, e hoje eu quero ver quem segura É só pegar bandeja, eu quero cerveja, meia dúzia pra começar Aí o chão não passa, eu vou dormir na praça, eu quero ver o bicho pegar Só se eu tô no clima, e hoje eu tô no clima, e hoje eu quero ver o coelhão Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão Deixa o chão, deixa o chão, deixa o chão Deixa o chão tremer, voer a voar, e a maçada sabe o que faz O que importa a pressão, que a festa é divina, e aqui o sistema é bruto demais O que importa a pressão, que a gente quer ver o coelhão Viola divina, é um chão O que importa a pressão, que a gente quer ver o coelhão Hoje eu quero ver o coelhão, e hoje eu quero ver o coelhão Hoje eu quero ver o coelhão, e hoje eu quero ver o coelhão A loira que já tá no esquema, chega de conversa, reclama o que interessa E use o cabem toda morena Não mexe aqui na mesa que eu não perdi a conta Depois a gente vê no lugar Carçom, meu camarada, traz o casetário Tudo é só entregar pra lá Solte o toaí, deixe o tempo lá E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, poeira voar E a moçada sabe o que faz E tem volta a pressão, que é festa de fiel E aqui o sistema é bruto demais Solte o toaí, deixe o tempo lá E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ com a pressão, que é festa de fiel E aqui o sistema é bruto demais Solte o toaí, deixe o tempo lá E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ com a pressão, que é festa de fiel E aqui o sistema é bruto demais DJ com a pressão, que é festa de fiel E aqui o sistema é bruto demais